Aê! Satisfação tremenda aí! Só gente boa, treina em conto de amigos, nada de compromisso, vem dança o quanto quer, o quanto pode, o quanto consegue. O negócio é ser feliz, jogar com os amigos, trocar ideia, tamo junto. É isso! Nóis! Satisfação, Fair Boy? Totalmente, cara. Só vou porque eu vou trabalhar, hein? Isso mesmo. Let's go working! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.